Em abril deste ano começaram a valer as novas regras para cartão de crédito, mas será que os bancos estão cumprindo a determinação do Conselho Monetário Nacional? Será que realmente ficou melhor para o consumidor? Vamos falar sobre esse assunto com o diretor executivo do PROCON de Maceió, Leandro Almeida. Boa tarde, Leandro, seja bem-vindo. Leandro, os bancos estão cumprindo com essas determinações do Conselho? Boa tarde, Sabrina. Infelizmente, eles ainda não estão cumprindo com o que a resolução determina. Na verdade, eles estão se aproveitando da resolução para empurrar ao consumidor parcelamentos que acabam por ser pior do que o financiamento no rotativo. O que a regra da resolução diz? Que os bancos devem oferecer ao consumidor um parcelamento mais vantajoso no mês subsequente ao atraso da fatura. Ou seja, o consumidor, esse mês, ele não pagou a fatura completa ou atrasou a fatura. No mês subsequente, deve ser oferecido ao consumidor um parcelamento mais vantajoso. Não está havendo negociação. Eles estão empurrando mesmo, sendo automático. Perfeitamente. O que está acontecendo é que o consumidor não está pagando a fatura na integralidade. No mês seguinte, está ocorrendo um parcelamento automático sem a autorização do consumidor e as regras estão sendo colocadas sem também a livre escolha do consumidor. O que está acontecendo é que eles estão fazendo parcelamentos a médio e longo prazo com juros diferentes do rotativo, mas que no final da soma vai acabar por ser a mesma coisa. A resolução, ela veio para que o consumidor tivesse realmente um benefício de não criar uma bola de neve, não tornar a sua dívida impagável e aí o banco deveria oferecer um parcelamento mais vantajoso. Mas daí ele teria a opção, não seria imposto da maneira que está sendo, então? Perfeitamente. Então, o número de reclamação só no mês de setembro, o PROCON recebeu cerca de 50 reclamações em relação a esse tipo de parcelamento automático e sem a consulta do consumidor. E aí o consumidor, quando recebe esse parcelamento automático, ele não consegue nem negociar, muitas vezes fica difícil para dizer, eu não quero assim, me faça desse jeito, ele não consegue. Perfeitamente. E como eu disse, não só a impossibilidade do consumidor escolher, que é o que você está colocando, mas também os juros, eles estão se tornando altos da mesma forma que os juros rotativos. E a resolução, ela veio para modificar esse cenário, para trazer uma possibilidade de pagamento dos débitos por parte do consumidor. Para a gente relembrar, antes como era para o consumidor? Antes, o consumidor que atrasava a fatura ou que não pagava a integralidade da fatura, pagava só o pagamento mínimo, ele já entrava nos juros do rotativo. E os juros do rotativo, eles oscilam em algo em torno de 200% ao ano, fugindo completamente da realidade de inflação do nosso país. São juros abusivos. Abusivos. Então, a regra desde abril era que esse parcelamento automático, não deveria ser automático, mas o parcelamento ser oferecido ao consumidor de forma mais vantajosa, fugindo do rotativo. E o que o consumidor está encontrando hoje no cenário é o seguinte, ele não paga a fatura inteira, no mês seguinte já vem um parcelamento de 12 vezes, de 10 vezes, e se você somar as parcelas que estão sendo enviadas ao consumidor, acaba por ser um juros abusivo da mesma forma que o rotativo. E cada banco está tendo a sua regra, cada banco está impondo uma regra diferente. Perfeitamente. Não existe um padrão. Existe cada banco aplicar de uma forma diferente. E o consumidor acaba por ter vários direitos aí lesados. Primeiro, direito à informação. Segundo, direito à livre escolha. Então, o consumidor que está em casa, que fez um pagamento e a fatura veio com parcelamento sem que ele solicitasse, ele pode procurar o PROCON ou qualquer órgão em defesa do consumidor para fazer uma reclamação para que possa ter a sua fatura ajustada de forma que realmente a parcela seja vantajosa para o consumidor. Juros sempre vão existir porque banco não empresta dinheiro de graça para ninguém. Então, a dica é buscar o PROCON, os órgãos de proteção, para fazer a reclamação. Como você falou, muita gente já está denunciando, procurando o PROCON. E o que está sendo feito para impedir que os bancos ajam dessa maneira? Pronto. Não só o PROCON registra a reclamação e instaura um processo administrativo, como o próprio Ministério Público também já nos provocou a enviar para o Ministério Público todas essas informações em referência especificamente a esse tema, para que, se houver uma recorrência muito grande, pode até haver uma ação civil pública contra os bancos por adotar essa medida abusiva ao consumidor. Agora, a gente falando um pouco de economia, né? Se a pessoa se enrolou no cartão de crédito, não está conseguindo pagar aquela fatura que veio altíssima, o que fazer? Qual a orientação do PROCON? Primeiramente, é tentar negociar direto com o cartão de crédito, com o banco, com a instituição financeira. Buscar, explicar aos atendentes que a situação é complicada, que você só pode pagar um valor mínimo por mês. E se não houver uma possibilidade de acordo, recorrer aos órgãos de proteção, recorrer ao PROCON. Nós recebemos diariamente consumidores que estão com esse problema de endividamento. E esse tem sido um dos grandes problemas hoje da sociedade como um todo. As dívidas, elas causam ao consumidor não só uma crise financeira, mas uma crise psicológica. Então, o consumidor está com dificuldade para negociar, o banco não está aceitando as formas que você está estipulando, procure o PROCON. O PROCON vai mediar essa negociação. O banco não tem a obrigação de aceitar as propostas do consumidor, mas o consumidor também não tem a obrigação de aceitar as propostas do banco. É preciso que haja um consenso nas partes. Então, o PROCON atua nessa forma de conciliar e mediar para que o consumidor tenha uma forma de pagar os seus débitos e sair do superendividamento. Mas, para prevenir tudo isso, é bom que o consumidor fique atento ao limite do cartão, não gastar mais do que pode, do que ganha. Isso acontece muito para evitar esse endividamento, essas dores de cabeça. Perfeitamente, Sabino. A educação financeira do consumidor é realmente a ferramenta de defesa e proteção do consumidor. Ou seja, é entender que o cartão de crédito não é um dinheiro do consumidor, é um dinheiro do banco e que o banco vai cobrar juros por isso. Então, para a gente encerrar rapidinho, passa o número do PROCON, tem WhatsApp, tem telefone, e o consumidor que tiver qualquer dúvida sobre o nosso tema ou quiser mandar alguma pergunta, alguma sugestão para o PROCON, o nosso WhatsApp é o 988828326 e o nosso telefone é o 33153702. Muito obrigada, Leandro, pelas informações. Uma boa tarde para você. Obrigado. Obrigada. E você pode rever essa entrevista, além das outras reportagens, pelo nosso site no tv.verde.tv.br e o Jornal do Dia, da TV Ponta Verde. Emissora do Sistema Opinião termina aqui. Nos vemos amanhã, depois do Plantão Alagoas. Uma ótima tarde. E você pode rever essa entrevista, além das outras reportagens, pelo nosso site no tv.verde.tv.br E você pode rever essa entrevista, pelo nosso site no tv.verde.tv.br E você pode rever essa entrevista, pelo nosso site no tv.verde.tv.br E você pode rever essa entrevista, pelo nosso site no tv.verde.tv.br E você pode rever essa entrevista, pelo nosso site no tv.verde.tv.br E você pode rever essa entrevista, pelo nosso site no tv.verde.tv.br E você pode rever essa entrevista, pelo nosso site no tv.verde.tv.br E você pode rever essa entrevista, pelo nosso site no tv.verde.tv.br E você pode rever essa entrevista, pelo nosso site no tv.verde.tv.br